Essa mesa linda hoje é pra tirar o doutor Deolano da cadeia, exatamente. Êêêê, pepeou, hein? Que isso aqui, cara? Um boneco... Eita, meu Deus, cara. Cara, o que é isso aqui, mané? Um boneco com cadeado. A foto de Diozlanis. Misericórdia, olha o tanto de corrente que tem ali, véi. Caraca, bis, que isso, cara? Fala, gente, nesse vídeo aqui, nós vamos falar ainda sobre a doutora Deolane, que ainda está agarrada lá na cadeia, tá ela e a mãe dela, né? Mas fã, fã é aquilo, né? Fã faz de tudo pra poder tirar o seu ídolo lá de dentro da cadeia. Já simularam parto ali ao ar livre e tudo mais. Agora essa daqui, pra mim, foi a gota, meu irmão. O pessoal tão lá contratando as pessoas pra poder fazer um PPO firme pra poder soltar a doutora Deolane. Pô, peraí, bicho. Vai soltar ou vai prender mais ainda? Au! Au! Aí é que tá difícil, né, pra gente ficar sabendo. Família, aí, olha só. Você que sentir vontade de abençoar o canal Papo com o Olive com apenas um real, esse daqui é o QR Code. Você abre aí o aplicativo do seu banco e faz a doação aí de um real, tá? Abriu o aplicativo, escaneou esse código aqui e você consegue aí fazer uma doação aqui pro canal Papo com o Olive, tá? Quero agradecer aqui a todas as pessoas que estão doando. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. E, antes da gente ir pro vídeo, vai deixando o seu like e também verifica se realmente você está inscrito no canal Papo com o Olive. Muitas pessoas foram retiradas aqui do canal. Eu não sei porquê, mas estão saindo automaticamente, tá? Então verifica aí se você está inscrito. Se você não estiver, inscreva-se de novo e quantas vezes for possível, tá bom? E no final desse vídeo aqui, eu trarei Tom Dimas Torres, que vai te ensinar aí uma forma de você fazer uma renda extra na internet sem sair de casa. Tá ok? Dito isso, vamos para o vídeo. Houve um culto evangélico dentro do presídio. E a Deolane Bezerra, ao que parece, não participou. Fique até o final, pois isso... Ah, vai participar. Ah, eu duvido, hein? A gerapomba firme está aí circulando atrás dela. Ela que não se liga, não. Aqui está muito tenebroso. E já coloque aí os satanás para correr. Sai da frente, satanás! Crente ligado, a associação de Deolane com possessões e magias está tomando uma grande proporção. Quem começou com isso foi o Vicky Vanilla, onde ele comenta em dois vídeos. Ele chega a dizer que ela está com o espírito de Jezabel e também que ela teria uma aliança com uma entidade. Eita, dona Deolane, rodou, foi mulher? Rodaste, bichinha, rodaste. Agora a mãe não está mais estourada, a mãe está enjaulada. A senhora, por acaso, não esqueceu de pagar a pombagira, não, né, mulher? Que girapombão, tá, bicho? Meu Deus! Será que isso é verdade, cara? Misericórdia, mano. Cara, já vou falar que eu, Davi Oliver, não acredito na conversão de Vicky Vanilla. Eu creio que isso aí é uma sacanagem dele aí que ele está armando aí. Lá dos pactos que a senhora fez lá na Vila Prudente com pombagira, não foi isso, não, né, mulher? Eu acho que não, que a senhora agora está com um negócio de Bíblia debaixo do braço, né? A gente pode livrar ela dessa possessão que ela passa por Jezebel. Que esse vídeo chegue, inclusive, na família dela, né? E peço desculpas por qualquer tribulação que eu possa causar, mas eu preciso falar a verdade. Deolane Bezerra está possuída, possessa e já não é de hoje, pelo espírito de Jezebel. E a possessão é algo muito sutil. A pessoa, às vezes, nem dá qualquer manifestação sobrenatural. É nas atitudes, é nas palavras, é na forma de agir. Jezebel, a rainha dos infernos, ela transforma a mulher num ser depravado, imoral, que cultua a carne acima da divindade. Com muita luxúria, com muita vaidade, vaidade extrema, passa todos os limites. A megalomania, a ambição. Jezebel é muito complicado, porque a mulher acaba abrindo portas pra essa entidade e ela vai tomando conta do cérebro da mulher. Jezebel caiu porque perseguiu Elias, porque se devotou aos cultos orgiásticos, aos cultos da carne. Mas não para por aí, crente ligado, não foi só ele. Uma bruxa famosa no Brasil também chegou a falar às entidades que acompanham Deolane. Padilha, qual é a pombagira da Deolane? Tem dúvida, nego Eduardo. Essa nega é de Maria Padilha. Decidida, afrontosa, não baixa a cabeça pra ninguém, não aceita desaforo. Melhor, não leva desaforo pra casa. Não só dela, né? Ela tem umas nega também, mais duas nega. São assim... As irmãs dela? Do sangue. Daiane... E as três, Maria. Maria Padilha... Maria, Maria Mulango e Maria Quitéria. Ê? PPO, hein? Hehehe! Meu Deus, cara! PPO firme, tá, bicho? PPO firme! Caraca, mano! Olha pra aqui, meu irmão! Que isso, cara! São três Marias. São três Marias. E por um detalhe que essa nega, quase que ela é do Exu à frente dela, né? Porque ela tem a coisa de ser, como é que se diz, ela é a frente, ela que decide, ela que toma a decisão. Ela tem essa coisa de gostar do uísque, né? De tomar ali um negocinho e quase sempre ela toma acompanhada, né? Porque ela pode não ser, não cultuar a religião, mas ela não anda sozinha. Agora se prepare a... Bom, é claro que aqui eu não tenho intenção nenhuma de causar uma dessas fobias aí. Eu até esqueci qual é o nome que se dá quando o negócio de religião, tá? Eu, hoje, não faço mais parte, mas eu fui o GAM por muitos anos, tá? No Candomblé. Então, pra mim, ver isso aí, ouvir falando e tal, pra mim é normal. Eu não me remexo com nada aqui não, vum. Ó a Deolane aí, ó. Aí, uma fã chegou a contratar a bruxa para libertar Deolane da prisão. Sim, é isso mesmo. Mas antes, veja isso aqui, ocorreu um culto no presídio onde Deolane teria se recusado participar. Como foram as primeiras horas de Deolane Bezerra lá na Nova Penitenciária? Houve um culto evangélico dentro do presídio e a Deolane Bezerra, ao que parece, não participou. Ela ficou dentro da cela, essa é a novidade do dia a dia dela por lá. Vamos conversar com Wesley Santos, da TV Jornal Caruaru, que vai explicar pra gente esses e outros detalhes da vida de Deolane na cadeia. Bom dia, Wesley. Oi, Dalisson, Dani. Muito bom dia pra vocês. Bom dia também pra você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo. A gente lembra que a Deolane permanece presa na unidade prisional feminina na cidade de Boí, que fica a 280 quilômetros da capital pernambucana. E ontem, como você bem citou, houve um culto evangélico, né? Membros ali de um setor de evangelização foram até a unidade prisional e realizaram um momento de oração, um momento de intercessão no pátio da unidade prisional. Esse pátio, ele fica bem próximo à cela onde a Deolane está realmente presa. Ela não saiu da cela, né? Mas deu pra ouvir, sim, todo o culto, todo o momento de intercessão que foi realizado. Em seguida, esses missionários deixaram uma bíblia pra que os agentes entregassem essa bíblia à Deolane. Então, a gente lembra também que nós mostramos e falamos aqui na tela do SBT que ontem pela manhã ela tomou café normalmente na unidade prisional, ela pediu uma banana, um copo de suco e também dois copos com água. E ela segue na unidade em uma cela separada, reservada das demais detentas. Normal, eu achei, né? Eu achei. É, ela tá ali muito recente, cara, dentro da cadeia, né? A mulher não vai sentir vontade de sair agora pra ir no culto, se tiver uma balada lá dentro da cadeia, ela vai também. Também não significa que se tiver rolando um PPO lá, ela vai, né? Pô, calma aí, bicho. Tá bom, não aceitou ir, tudo bem, ué. Gente ligado. Muitos dizem que essa mulher é crente, mas pelo visto ela é crente raimundo. Tem um pé na igreja e outro no mundo. Não, não, não. Nunca fiquei sabendo que Deolane falou que era crente ou que é e tal, né, não. Da igreja agora. Eita, culto abençoado, viu, meus irmãos? Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um costume tão bom na minha vida de que quando tudo tá dando certo, quando eu tô muito feliz, eu venho agradecer a Deus. A Deolane é santa? Não é. A Deolane peca demais. A Deolane erra muito toda hora. Mas a Deolane é grata. E eu acho que é o primeiro passo pra que tudo aconteça na nossa vida. Gratidão, né? Eu tô com uma fome grande, viu? Pense. Eu não vou negar, eu não gosto de ir pra igreja de bucho cheio, porque me dá sono. O cão atenta, meus amigos. Chega na igreja e fica... Ui, ui. Quando é pra fazer o que não presta, não dá sono. Agora vai pra igreja orar? Falar com Deus pra ver se o sono não vem? Quando minha fé se esfriou, acendeu seu fogo em mim. Quando eu pensei em desistir, me deu forno para prosseguir. Agora crente ligado, preste atenção nisso aqui. Deolane pode ser liberta por trabalho de feitiçaria. Se liga nisso. Essa mesa linda hoje é pra tirar a doutora Deolane da cadeia. Exatamente. Ela e a mãe dela. Fui contratada por uma fã da doutora Deolane. Ela me pediu pra não citar o nome dela, mas ela me autorizou a mostrar nas redes sociais esse trabalho. E vocês vão acompanhar ele no meu Instagram. Gente, eu trabalho dentro de uma casa... Que isso aqui, cara? Um boneco... Eita, meu Deus, cara. Cara, o que que é isso aqui, mané? Um boneco com cadeado. A foto de Dioslanes. Misericórdia. Olha o tanto de corrente que tem ali, velho. E o boneco cadeado aqui, ó. Ó pra ali, meu irmão. O PPO vai rolar firme aí, hein? É. É como um confessionário na igreja. Ele tem que ser sigiloso. Ah, é uma chave aqui. Uma chave gigante. Meu Deus do céu, cara. É muita criatividade pra fazer um bagulho doido, né, mano? Uma chave, um boneco com cadeado amarrado. Com a corrente amarrada. Mais uma chave. Misericórdia. Vamos ver mais aqui. Uma gaiola. He, he, he. E parece que ele tem uma galinha dentro da gaiola, cara. Au! Au! O que é isso aqui, cara? Deixa eu ver o que tem dentro da gaiola. Isso aqui, ó. Não é uma galinha, não. Não é possível, cara. Meu Deus, cara. O que é isso que estão fazendo aqui, cara? Meu Deus, botaram um passarinho ali, velho. E descrição total. Porém, essa fã, gente, que ama tanto, ela disse, mãe Michelle, eu confio no teu trabalho. E eu quero que a senhora, mais ninguém, realize esse trabalho. Porque eu tenho certeza que a senhora tem capacidade de resolver. E aqui estou. Eu sei que a doutora Deolaine é evangélica. Eu respeito a fé dela. Não. Evangélica, não. Não, ela pode conhecer, saber onde que é a igreja e tudo mais, mas uma vida com Cristo não tem, não. Quem está falando aqui é o sujo falando do mal lavado, entendeu? Eu também não estou congregando em igreja nenhuma. Conheço, respeito, amo, mas evangélica não, meu irmão. Para. Como respeito todas as religiões, mas nesse momento toda ajuda é bem-vinda. Se você conhece alguém que precisa de um trabalho como esse, que será feito nessa noite, sexta-feira 13, envia esse vídeo para essa pessoa. Olha o palá, velho. O tamanho da chave que fizeram lá com o PPO, cheio de pipoca em volta. Bumba. Gente, olha, aqui eu não estou faltando com respeito, não, tá? Eu respeito a religião de todo mundo. Você que é da Umbanda, seja da Umbanda, querido. Você é do candomblé? Seja do candomblé. Quem sabe de você é você mesmo, vum. Mas olha para aqui, velho. Uma girapomba ali com a mão segurando bomba. Uma gaiola com... Eu acho que é um pombo dentro e tal. Caramba, meu irmão. Aqui a atividade do povo é muito grande, né, cara? Gente, agora eu vou mostrar melhor. Eu mostrei no Rios, né, para vocês. Agora eu vou mostrar a mesa, né? Tudo nessa mesa tem um simbolismo, tá? O simbolismo é o quê? A chave que abre a porta, tá? Será que é essa chave aí que o... Que o varão mostrou? O Leonardo Salles? Será que é essa chave aí aqui, cara? Que o Leonardo Salles falou que estava vendo a chave do condomínio? Aqui, a chave aqui, ó. Aqui a gente vai usar hoje o Bará Exu, tá? Que é um Exu que trabalha com as chaves. Olha aqui como está bonito a guia nele das chaves, tá? Que é o símbolo da abertura das portas, tá? Por que que a gente usa as gaiolas, tá? A gaiola com os cadeados fechados. São sete cadeados que serão abertos. Sete correntes que serão abertas, tá? Eu não vou ensinar o trabalho a ser feito, mas eu vou falar sobre ele, tá? Olha aqui, ó. Chaves, chaves... Pô, espero que... Espero que tenha alguns pastores aí que não vejam isso aqui, cara. Não estou falando todos, tá? Mas eu acho que vocês vão saber aqueles pastores das sete quarta-feiras, sete derrotas, sete catatumba. Venha, que nós vamos desfazer o mal. Sete cadeados, sete charutos. Ih, pior que tem sete charutos mesmo. Caramba, tem bife ali, meu irmão. É bife, é desgrão, mas aqui é fígado. Com a chave em cima. Misericórdia, ó pra aqui, meu irmão. Pepeou, hein? Bebida, muitas chaves, tá? E um casal de pombo. Não haverá sacralização. Esse casal de pombo será solto vivo. Aham. Eu sei o... Eu sei o... Tá? Tá? Será solto vivo ao abrir as chaves e ao abrir os cadeados, tá? Lá dentro tem uma boneca representando, né? A pessoa... Para, 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 para. Cara, tem dois pombo. Um é a Deolane e o outro é a Solange. É Solange, né? A mãe dela. Entendeu? É, não pode, não pode. É... O pombo. Por quê? Depois que sair dali, senão vai dar ruim. As duas vai... Né? Não pode, né? Deixa eu voltar aqui pra poder... Cabumba. Vai. Dentro tem uma boneca representando a pessoa que está presa, tá? Os pombos até derrubaram ela ali, tá? E esses pombos serão libertos, serão soltos, vivos, tá? Então tá aqui o trabalho, o Exu Rei e a Pombagira Rainha, né? Que comandam a encruzilhada, né? Que precisam abrir os caminhos. E aqui o Bará Exu. Um Exu que trabalha com a chave, tá? Destrancando portas e destrancando caminhos. Para quem não conhece a religião, na religião tudo é um simbolismo, tá? É... Nossa, eu faço esse tipo de trabalho, gente, há bastante tempo. Inclusive eu tenho esses trabalhos registrados no meu canal do YouTube, Magia Cigana. E estou hoje aqui iniciando daqui a pouco os meus trabalhos da sexta-feira 13, tá? Olha que linda a mesa, gente. Foi feita com carinho, essa fã, né? Lindíssima, Avon. Lindíssima a sua mesa. Contratou para realizar o trabalho. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui sim para ajudar as pessoas nos seus problemas, né? Eu achei um trabalho desafiador, tá? É um trabalho... É como se... Não é só a ação de uma cliente. É um trabalho desafiador que eu inicio esses trabalhos na noite de hoje. Daqui a pouco eu vou começar os trabalhos nessa sexta-feira 13, que é um dia que tem portais abertos. É um dia que a gente consegue uma transmutação maior de energia. Porque é um trabalho que tem que ser muito forte, tá? E possivelmente também... Hoje está chovendo aqui no Rio Grande do Sul, gente. Esse trabalho está sendo feito aqui dentro do terreiro. Mas ele poderia também ter sido feito com a energia da penitenciária mais próxima aqui da minha casa, tá? Dá para fazer dentro do terreiro e dá para fazer na rua. Não estou fazendo na rua porque está chovendo. Mas se houver a necessidade de fazer mais alguns trabalhos, assim farei. E eu vou explicar para vocês um pouquinho... Ia ser legal se ela falasse o valor, né? Quanto custou para fazer esse PPO firme aí, né? Ia ser legal, cara. Ela falar o valor, né? Porque quem olha assim e fala, caramba! Porque aqui no canal tem pessoas de tudo quanto é tipo. Pessoa que gosta, pessoa que não gosta. Espero que ninguém esteja achando que eu estou desrespeitando. Porque eu não estou desrespeitando não, tá? Alguém vai falar assim, caramba! Que legal! Eu quero fazer um trabalho também. Só que ela tem que falar quanto que custa para fazer um trabalho desse daí, tá? Porque eu sei um que não é barato não. Um pouquinho da representação aqui, tá? Meu Deus, crente ligado. É uma doideira atrás da outra nessa novela da Deolane Dezerra. Quero agora que você comente aqui o que você acha disso tudo. Deixe aí sua opinião nos comentários. Bom, família, esse canal aí é o canal Crente Ligado. Eu sempre trago vídeos aqui do canal Crente Ligado e você sabe que é um ótimo canal. Então, querido, tá esperando o quê? Só pesquisar aí Crente Ligado que vai aparecer todos os trabalhos que eles fazem na internet que é muito legal e eu tenho certeza que você vai curtir bastante. E atendendo a pedidos de algumas pessoas que falavam Oliver, como é que a gente faz para te abençoar diretamente, ó? Eu decidi, bomba! Decidi deixar aqui um QR Code onde você consegue fazer uma doação de R$1 para o canal, tá bom? Você abre aí o aplicativo do seu banco preferido, aponta para cá para poder ler o QR Code e aí você faz aí diretão aí R$1 para o canal Papo com Oliver, já vai deixar a gente bem fortão, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que já doaram, vocês que vão doar também, tá? Família, vou ficar por aqui e você vai ficar aí com o Tom Dimas que vai te passar as informações que você precisa saber para poder, ó, com a bomba dela, bomba, bomba, fazer uma renda extra sem sair de casa, tá ok? Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver É um prazer muito grande ter você aqui Inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário e, ó, até o próximo vídeo Fala gente, nesse vídeo aqui, nós vamos falar com ele, o querido Dick Irécio Tom Dimas Torres Dick Irécio, cara? Não se meta, carrapado de muleta, coisa do céu, a quem quem é do céu, isso é mistério Ah, isso é idioma E aí, gente, vocês estão bom? Vocês acharam que eu não iria trazer o Oliver aqui para poder conhecer, hein? Se não trouxesse, não herdará o reino Pronto, amigo E a gente tem uma única mensagem para você Muito melhor do que só falar, eu quero mostrar, mas me tira uma dúvida 600 conto hoje, te ajudaria? 600 reais Opa, aí, véi Acredito que para você também que acompanha a gente A gente ajudaria, 600 reais a mais Se você não gosta, você pode mandar para a gente que a gente gosta Com certeza Mil conto Mil conto Esse caso aqui que eu estou mostrando São de pessoas que vieram falar comigo E eu ensinei elas a trabalhar em casa através da internet E ganharam dinheiro Por exemplo, a Silene fez 600 reais num dia A Paola, ela fez mil reais no mês O André, ele fez 3.273 reais Só que quando ele me procurou, ele queria fazer uma renda extra de mil reais É o seguinte Se você está aí, acompanha o Oliver Você vai clicar no primeiro link que está no comentário fixado desse vídeo Isso É só se você quiser saber como funciona Você vai me chamar no meu WhatsApp E eu vou ficar encarregado de te mostrar o que você precisa fazer Para você trabalhar em casa e ganhar um dinheirinho a mais Opa, aí, véi Se você tem acesso à internet Ou você está perdendo seu tempo ou você está ganhando dinheiro Não tem ponto de correr, entendeu? E serve para qualquer pessoa Ah, eu não gosto de gravar vídeo Não, nem precisa gravar vídeo Vá lá que é uma oportunidade de trabalho Clica no primeiro link do comentário fixado Me chama que eu estou te aguardando Para todo mundo que me chamar no meu WhatsApp Eu vou dar um presente Um mini curso gratuito de 4 horas para começar hoje, fechou? Opa, aqui, véi Você está assim porque quer Falta de oportunidade aqui no Evo Pronto, fica aí contando moedinha aí Perdendo tempo na internet Sabendo que você pode ganhar uma grana a mais 100% honesto Seguro Não tem nada a ver com tigrinho Com aviãozinho Rerokib Nã... Enfim Chama no WhatsApp aí Que eu vou ajudar vocês